E aí meu amigo quadrilheiro, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aí da Turma do Quadriciclo pra você, se você é novo aqui no canal meu amigo, tem acesso aí a mais de 150 vídeos aqui no canal e se você achar que é válido, se inscreve no canal que tem muito mais coisa por vir aí, beleza? O vídeo de hoje meu amigo é um vídeo para o incremento aqui do meu rondinha, eu vou estar instalando agora o guincho elétrico e vou mostrar pra vocês aí como é fácil essa instalação e que você pode fazer em casa, não é isso? E pra isso eu estou aqui com esse guincho maravilhoso da marca Buu, fornecido e distribuído pela AF Parts. Então se você não conhece aí nem o guincho e nem o site, então acessa lá a fparts.com.br e tem acesso aí a esse guincho maravilhoso aqui que foi adquirido lá, né? Então aqui já tem um descritivo de como deve utilizar o guincho elétrico assim por diante e aqui já começa a brincadeira, meu amigo, maravilha! Então aqui tem uma base de guincho que me parece universal, então aqui tem o suporte mas na frente a base para o rolê, né? Para sair o cabo do guincho e as presilhas e parafusos do guincho. Aqui ó, o bichão, vê que bicho bonito! 3 mil libras da marca Buu, rapaz, isso aqui vai desatolar muita gente! Tiagão, Tiagão, isso aqui vai desatolar você, Tiagão! Aqui o dispositivo de acionamento do guincho junto com o relé e assim por diante, né? Então a gente vai mostrar agora, vou mostrar para vocês o passo a passo de instalação. Então, dando início aqui à preparação para a instalação, de fato a gente vai ter que mexer nessa parte frontal do quadriciclo, tá? Para isso, eu vou folgar esses dois parafusos aqui, né? Deixar só folgadinho. Tirar esse parafuso, esse aqui, né? Que é essa parte plástica e lá embaixo também. Essa parte plástica até lá embaixo, ela é completa. Então tem que folgar também o parafuso aqui embaixo, para poder isso aqui soltar um pouco e tirar os dois parafusos que tem internos aqui desta grade, para que a base, ela entre aqui, né? Isso! Como eu havia dito, a base que eu vou utilizar é essa aqui. A base que veio com o guincho, ela só tem até aqui, é daqui para cá. Eu vou utilizar essa aqui, que tem essa base aqui da equipa quadre, tá? Foi adquirida na equipa quadre. E ela vai prender exatamente isso aqui no chassi do quadriciclo, para que o guincho entre aqui apoiado. Tirei os parafusos aqui já. Tirei dois parafusos daqui. Tirei dois daqui, ó. Vocês estão vendo aqui embaixo, correto? E dois daqui de cima. Então são seis parafusos no total, mais um lá de baixo aqui, ó. Porque eu só tenho essa carenagem, ó. Mas aqui ele já está solto. Aqui, ó. E já dá para encaixar o guincho aqui dentro. Aqui está o guincho. Na verdade, eu já coloquei ele na base aqui, ó. Os dois parafusos aqui ao fundo, né? Já deixei esses parafusos aqui por dentro, justamente para poder fixar no chassi, né? Como vocês estão vendo aqui, eu tirei o cabo de aço, justamente para facilitar a montagem. Depois eu coloco aqui, ó. Só esse buraquinho aqui. Você coloca o cabo novamente e aperta o parafuso. Então, eu tirei para poder colocar esses dois parafusos aqui, apertar esses parafusos. Já coloquei a base aqui também, os roletes, né? E agora eu vou colocar ele aqui dentro para poder fixar dentro do chassi. Então, vamos lá colocar aqui dentro da base. Aqui ele já está dentro. Agora é só fixar essa chapa aqui naqueles quatro parafusos que eu tinha colocado ali atrás. Depois de fixado aqui, ó, o guincho na base, né? No chassi, eu agora vou fazer o processo inverso. Eu vou colocar novamente os parafusos, a carenagem e assim por diante. A carenagem, essa carenagem aqui, ela está batendo aqui no guincho. Então, eu vou ter que fazer um corte aqui para que ele encaixe perfeitamente, ok? Agora a carenagem está toda no lugar já. Tudo fixozinho aqui, ó. Tudo filé. Agora é só partir para a parte elétrica. Iniciando a parte elétrica aqui do quadriciclo, o que foi feito? Foi pego o cabo principal aqui, o positivo e o negativo. O positivo vermelho e o negativo preto. Foi colocado aqui no guincho e jogou toda a fiação para o fundo do quadriciclo, onde fica a bateria. Então, vamos mostrar agora na sequência qual o caminho que seguiu esse fio até a bateria. Se vocês notarem, está aqui preso com presilha, né? E está sendo jogado lá para trás. Vamos lá. Puxando o cabo aqui, ó. Ele está rente com o snorkel, né? O positivo e o negativo. E aqui é onde está o segredo do sucesso do guincho. É nessa peça aqui, ó. Esse aqui é o relé do guincho elétrico. Na verdade, ele veio junto com essa caixa aqui. O relé veio aqui dentro. E como eu não tinha lugar para guardar no quadriciclo um local específico para esse tamanho, que foi o que eu fiz? Eu tirei dessa caixa e coloquei aqui. Eu isolei. Vocês estão vendo aqui que está todo isolado com fita isolante. Eu isolei e prendi ele no chassi do quadriciclo aqui. Na verdade, nessa parte aqui, ó. De fiação, né? E empurrei para trás agora para a bateria. É importante que o relé esteja mais próximo da bateria do que do guincho. Porque é ele que vai dar a força suficiente saindo da bateria para a energia chegar lá no guincho na frente. Agora, o fio saindo daqui de trás, saindo do relé, ele vem para cá, ó. E é esse fio aqui, ó. Positivo e negativo. Aqui também é o outro segredo do sucesso. O cabo negativo, ele está ligado no negativo da bateria. E o positivo, ele está ligado aqui na caixa de fusível para servir para quê? Para servir como pós-chave. O que é que isso significa? Que o guincho só vai ser acionado quando a ignição do quadriciclo estiver acionada, estiver ativa. Então, nesse momento, se eu quiser, o quadriciclo está desligado, se eu quiser ativar o guincho, eu não consigo. Então, ele está ligado aqui, ó. Esse fio positivo, teoricamente, era para esse fio aqui vir para aqui, ó. Para o positivo da bateria. Mas, foi feito aqui a instalação do positivo no pós-chave na caixa de fusível para que o guincho, de fato, só seja acionado quando a ignição estiver acionada também. Pois é, meus amigos, vocês viram aqui agora o fechamento da instalação do guincho elétrico, toda a parte elétrica. Então, uma maravilha de guincho, meu amigo. O guincho Bull, da AF Parts, lá. Vai lá no site, a fparts.com.br. E tem lá uma cena de materiais aí para você, para o seu quadriciclo. Inclusive, para o seu automóvel aí, né? Que carrega o quadriciclo para as trilhas. Tem muita coisa aí também na AF Parts, beleza? Esse guincho, na verdade, ele vem com a base do Universal e ele não está nesse rondinho. Então, eu fui lá no site da Equipa Quadri e comprei a base do guincho aí do 2014 em diante para poder dar sequência aí no andamento da instalação do guincho elétrico. Beleza? Então, vai lá também no site da Equipa Quadri. Se não der no seu quadriciclo, você compra a sua base de guincho lá também, beleza? É importantíssimo que você tenha um guincho elétrico para sair do prego no meio da trilha, né? Para não depender de ninguém e assim por diante. Você agarra lá o guincho numa árvore, em algum ponto lá, puxa seu quadriciclo de boa ou até mesmo para puxar seus amigos, né? Isso então, se você não tem guincho, a hora é essa, meu amigo. O guincho está baratíssimo aí e você não deve perder essa oportunidade, beleza? Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo e não se esquece de curtir nossa página no Facebook. Nos siga no Instagram e como é de velho costume, se for andar de quadriciclo, utilize sempre equipamento de segurança. É importantíssimo que você vá e volte para casa na mesma condição que foi, ok? Um grande abraço, até a próxima! Fui!